ó olha gente eu tento subir um show de dois elementos já encanchar na caixa que tá dor ah não 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 mano desculpa se o som tá adiantado ou atrasado alguma coisa que mano tenho que gravar com a maior coisa impossível eu tô com um pouco de armazenamento no meu tablet mano não é fácil eu queria um cartão acidez coisa assim não tem um grau com essa qualidade aí opa o caixão na caixa na caixa volta aqui ali tá mostrando o mamutinho do Dolph e Fire na caixa na caixa um, dois, dois, dois elementos na Uri Box agora eu só faço dois, dois, três minutos e quatro minutos e quatro minutos sim eu já melhorei com a cola aqui ó engrediado aqui é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like compartilhe compartilhe e eu te assinei também tchau 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 tchau